E você tá curtindo o seu irmão do José e o melhor da seresta, show baile ao vivo. O vento tocava meu rosto No salve final de verão Nas mãos uma rosa vermelha Na boca um gosto de maçã Na pele um bronze bonito No peito a saudade total Do amor que restou Num sorriso Um adeus com gosto de sal Ai, doeu Ai, doeu Doeu Ai, doeu Doeu Ai, ai, ai Doeu Coração agitava no peito Por dentro a vontade Explodia Tirava do meu Pensamento O pecado do amor Tão divino Deitado na areia Macia Sentindo meu corpo Tão só Chorei implorando No céu Iê, iê Uma estrela Uma estrela Que tivesse dó Ai, ai Doeu Ai, doeu Doeu Ai, doeu Ai, doeu Ai, ai, ai Doeu 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 Ai, doeu Doeu Ai, ai, ai Doeu E esse é Zermão de Zé E o melhor reventório da Seressa Sobale Pra todo o Brasil Rotatos para show 8, 3, 9, 6, 4, 5, 4, 4, 9, 5 Coração agitava no peito Por dentro a vontade Por dentro a vontade Explodia Tirava do meu Pensamento Iê, iê O pecado do amor Tão divino Deitado na areia Macia Sentindo o meu corpo Tão só Chorei implorando No céu Iê, iê Uma estrela Uma estrela Que tivesse dó Ai, ai Doeu Ai, doeu Doeu Ai, doeu Ai, doeu Ai, ai, ai Doeu 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 Ai, ai, ai Doeu Ai, ai, ai Doeu 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 Ai, ai, ai Doeu Ai, ai, ai Sem motivo vou vivendo por aí, por viver Meus valores tão confusos, reprimidos por você Trovo passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa, até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro, me esconder Tem pessoas que acreditam meus problemas, resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber E ainda espera cada dia a sua volta, é só você querer As lembranças que chegam sempre noites tão vazias Me mexe tanto com a minha cabeça E quando o sonho vem, o dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança E ter você comigo novamente, reviver aquele nosso grande amor Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você E torne-se tanto amor desperdiçado por nós dois E na solidão me agarro a qualquer coisa que ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente, seja como for As lembranças que chegam sempre noites tão vazias E mexe tanto com a cabeça E quando o sonho vem, o dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança E ter você comigo novamente, reviver aquele nosso grande amor As lembranças, a distância As lembranças, a distância